Olá! Meninas e meninas da Lili, hoje não vai ter um minuto de silêncio no começo do vídeo não, tá? Eu acho que surgiu efeito, não botaram mais nenhum comentário, por enquanto. Mas, olá meus amores, meus lindos e minhas lindas, hoje eu vim gravar uma resenha pra vocês, tá bom? E eu quis vir gravar antes de fazer a hidratação no cabelo e tudo, pra vocês verem como é que tá o meu cabelo depois do René Renat. Eu acho que a claridade, dá pra mostrar um pouquinho, que o meu cabelo não está preto como algumas meninas pensavam, pensaram quando eu postei a foto no Face, tá bom? O cabelo tá castanho ainda, não tá aquele preto não, tá? Principalmente a raiz, não tá aquele preto. Depois eu falo em relação ao pós-Rená. Meu cabelo tá super mega hiper-ressecado, tá bom? Eu não escovei e nem planchei. Depois que eu fiz aquele vídeo, o final do vídeo, né, que foi solto aí, na quinta-feira, depois que eu fiz o vídeo, eu simplesmente esperei o cabelo secar totalmente e fiz minha touca de meia. Então, o cabelo tá assim, ó. Ele tá parecendo que ele foi escovado e pranchado. É por isso que eu gosto do René. Essa sensação de você se livrar da escova e da chapinha. Não teve necessidade nenhuma de eu escovar o cabelo. Mesmo percebendo que eu tô com algumas ondulações aqui atrás, não teve necessidade nenhuma de escovar o cabelo, tá? Mas vamos lá. Ai, calor tá infernal. A hidratação de hoje que eu vou usar foi a que chegou pra mim, tá? Eu ainda vou fazer ainda a resenha da caixa que chegou. Porque eu tô esperando outra caixa chegar. Então, assim que a outra chegar, eu mostro o que veio pra mim. Mas eu já vou usar já a hidratação. Que é essa aqui da Divina Dama. Tá bom, meninas? Creme, é hidratação, creme parene. Essa daqui. Então, eu vou lavar os cabelos agora. E eu não vou lavar com shampoo de café pra não ressecar mais ainda o cabelo. Vou ver se eu lavo com o cabelo um shampoo mais neutro, tá? Vou ver se eu acho aqui um shampoo mais neutro pra tá lavando o cabelo. E vou fazer a hidratação, tá bom? E depois eu volto pra contar a vocês o que foi que eu achei dessa hidratação. Em relação... Muitas meninas tão pedindo pra eu fazer vídeo de resposta em relação ao ELE. Gente, deixa as perguntas aqui nos comentários, entendeu? Que eu vou e respondo pra vocês. Tá? Eu tô querendo fazer um vídeo ao vivo. Mas eu vou ver o dia certinho aí. Digo a vocês qual é o dia que eu vou fazer esse vídeo, tá? Mas se vocês quiserem saber qualquer coisa em relação ao ELE e tudo, pode deixar aqui nos comentários perguntas que eu vou selecionar algumas perguntas e vou estar respondendo pra vocês. Então vamos lá hidratar o cabelo. Tá bom? Pronto, meus amores, voltei! Êêêê! Com o resultado do... da hidratação, tá? Eu tô com uma pastilha na boca. Porque eu ainda não tô 100%, mas melhorei bastante. Em relação à minha gripe. Então, eu tomei chá e tomei uma gemada antes de noite, que foi que eu consegui dormir e melhorei 100%. Hoje eu vou tomar outra gemada. Né, cunhadinha? Mas vamos lá. Bom, a hidratação que eu usei foi essa aqui. Da Divina Dama. Certo? Eu vou tirar a pastilha da boca. Da Divina Dama, tá? Ela é uma hidratação que eu me parenei. Você pode usar ela junto com... Pra fazer a misturinha com ele em pó. Ou pode usar ela no cabelo. Como que é que eu fiz? Eu peguei um shampoo, que foi o shampoo de óleo de ojo que eu tenho aqui da Novex. E ele é... Como é um shampoo cremoso, eu resolvi usar ele. Lavei a cabeça com ele. E passei a hidratação. Deixei agir por 30 minutos. Enxaguei e condicionei. Sequei o cabelo todo no secador. Sem fazer escova nenhuma. Tá? Sequei o cabelo no secador. E fiz minha toca de meia. E o cabelo, gente, tá assim, ó. Por que que meu cabelo fica bem arrumado, bem alinhado? Por cada toca de meia. O bom do Ené, o que eu sentia falta em relação ao Ené, era isso. Essa liberdade de eu não estar escovando e pranchando o cabelo todo, toda semana. Então aqui, eu só fiz mesmo secar o cabelo no secador. Tá? Eu ia deixar até o cabelo secar o natural. Mas como eu não quero... Eu quero que essa gripe vá logo embora. Eu resolvi secar o cabelo todo no secador. E fazer a toca. E quando foi agora, eu tirei a toca e o cabelo tá assim. Tá? Ele é um creme branco. Não muito consistente. Tá bom, meninas? Super cheiroso. Tá? E é uma máscara capilar hidratante da Divina Dama. Proporciona através de sua forma maciez, hidratação, restaura a vitalidade e brilho natural de seus cabelos. Muito mais tratados e protegidos, tá? E ele contém queratina. Certo? Os produtos da Divina Dama, ele contém queratina. Inclusive os Enés. Eu achei o cabelo hidratou bastante, tá? Ele ainda tô sentindo ele ainda um pouquinho ressecado. Mas em compensação, melhorou bastante o ressecamento do cabelo. Que era isso que eu queria. Entendeu? Ele deu um brilho. Deixou o cabelo bem levinho. Pra vocês verem como é que tá. Olha o brilho que tá no cabelo. Tá? Eu não passei reparador de pontas ainda no cabelo. Eu vou passar. Que eu vou fazer a touca de novo. Então eu vou passar o reparador de pontas, tá? Então essa é a minha dica de hoje. A hidratação da Divina Dama. Espero que vocês tenham gostado da dica. Certo? Da Lili. E eu quero mandar um beijo e um cheiro para Jefferson Guimarães, tá? Beijinho, Jefferson, que você me pediu beijo. E pros meninos também, pras minhas que me pediu beijo. Gente, eu tenho que anotar o nome de todo mundo que me pede beijo. Porque só eu olhar os comentários e deixar pra vir gravar depois, pra mandar beijo, eu acabo esquecendo. Mas eu vou anotar. Daqui a pouco eu vou responder os comentários do YouTube. E vou anotar os nomes de quem pediu beijo, tá? Então, um beijo e um cheiro. Pra quem pediu beijo, fique com Deus. E espero que tenham gostado da diquinha pra vocês. Ah, veio na minha caixinha, tá? Que eu ganhei. E eu comprei no site... Eu acho que é Fique Bonita, um negócio desse, tá? Eu esqueci o nome do site. Mas eu acho na lojinha, que a descrição do vídeo da lojinha tá aqui embaixo, que é a Crespas e Lisas. Na lojinha lá vai ter ele. Entendeu? Vai ter essa hidratação. Então passem lá na lojinha que já tem já o endereço novo da lojinha aqui na descrição do vídeo. Então é isso aí, meus amores. Um beijo, um cheiro e até o próximo VEDA. Tchau, tchau.